Tá na pegada do raquete Opa, tem um fã de bebê, um cinco olho na água Convidei minha galera, da tropa de elite Depois da vaquejada, nós vamos beber o índio Convidei minha galera, da tropa de elite Depois da vaquejada, nós vamos beber o índio Mas o vaquejada, o churrasco é laica Vai ter muita mulher, vai ter muita mulher Pega o rabo, dá no rio, é vaqueiro de cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita mulher Pega o rabo, dá no rio, é vaqueiro de cabaré Olha o vaqueiro, não, bora cabalo, pula nada fora Ei, Jefferson! Convidei minha galera, da tropa de elite Depois da vaquejada, nós vamos beber o índio Convidei minha galera, da tropa de elite Depois da vaquejada, nós vamos beber o índio Mas o vaquejada, o vaquejada, o churrasco é laica Vai ter muita mulher, vai ter muita mulher Pega o rabo, dá no rio, é vaqueiro de cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita mulher Pega o rabo, dá no rio, é vaqueiro de cabaré Olha o vaqueiro, não, bora cabalo, pula nada fora Olha o vaqueiro, não, bora cabalo, pula nada fora O lego, não, bora cabalo, pula nada fora Olha o vaqueiro, não, bora cabalo, pula nada fora O lego, não, bora cabalo, pula nada fora Olha o vaqueiro, não, bora cabalo, pula nada fora Uuuh! Bora, vaqueiro! Ai, Victor, claro, ei! Vai subir! Uuuh! Eu, Patrão Paulo! Patrão Paulo, o sítio tá na ficha, ei! Eu, Patrão Paulo, o sítio tá na ficha, ei! Amém. Oh, 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 oh Sem que errei, sem perceber Eu naveguei nessa panchão De amor não posso negar Sem seu amor não posso ficar E amor não dá pra esconder Sem seu amor não posso viver Mais uma vez estou aqui Pra te pedir o seu perdão Sem que errei, sem perceber Eu naveguei nessa panchão De amor não posso negar Sem seu amor não posso pegar Oh O seu amor morre Não há saudade de depois Estariam pela vida forte Antes que o fim Quero entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Pra outra situação Quero flores em vida Teu carinho a me iluminar Teu carinho a me iluminar A lágrima de despedida Com vida no jardim do amor Eu quero ouvir Eu quero ouvir Verandina Quero flores Florina Com vida Do jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor Seu amor Seu amor é bom Não há saudade de depois Estariam pela vida forte Antes que o fim Quero entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Pra outra situação Quero flores em vida Teu sorriso a me iluminar A lágrima de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Não Eu quero ouvir Verandina Quero flores Florina Com vida Do jardim do amor Eu quero ouvir Eu quero ouvir Verandina Quero flores Florina Com vida Do jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Saí de uma vez na minha vida Não tem desculpa, não tem saída Tudo que eu fiz foi por você Mas você nunca me amou Saí de uma vez na minha vida Não tem desculpa, não tem saída Tudo que eu fiz foi por você Mas você nunca me amou Estou vivendo com a desilusão Que machucou o meu coração Música Estou vivendo com a desilusão Você roubou o meu coração Música Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Música Ao voltar do tempo vai virar Eu sei Vai colocar tudo em seu lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar Vai querer voltar E lá está a anda do arrependimento Vai chorar Todo momento Todo momento E eu já tenho ensaiado tudo Pra falar Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta E nunca mais venha bater na minha porta Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Ao voltar do tempo vai virar Eu sei Vai colocar tudo em seu lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar E lá está a anda do arrependimento Vai chorar Todo momento E eu já tenho ensaiado tudo Pra falar Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta E nunca mais venha bater na minha porta E nunca mais venha bater na minha porta Você é de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Ah, se o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Detalhe do meu coração Só quer te ver de novo Que a outra só pensa em você Não há nenhum espaço Pra amar alguém de novo Em mim só existe você É nessas horas O meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você É nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você É aí que eu Assista o tempo passar Tento me dispensar Tento me dispensar Olhando o celular Detalhe do meu coração Só quer te ver de novo Só quer te ver de novo Em mim só existe você É nessas horas É nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E você E você E você Tento me dispensar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto